Esperei por você Fiz, quanta coisa bonita queria lhe dizer Até imaginei o mundo que coubesse só eu e você As horas deslizavam no meu peito crescia a ansiedade Aquele nosso encontro faria do meu sonho realidade Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu Meu sonho lindo na noite se perdeu E eu não fui feliz porque você não quis Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu Meu sonho lindo na noite se perdeu E eu não fui feliz porque você não quis As horas deslizavam no meu peito crescia a ansiedade Aquele nosso encontro faria do meu sonho realidade Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu Meu sonho lindo na noite se perdeu E eu não fui feliz porque você não quis Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu Meu sonho lindo na noite se perdeu E eu não fui feliz porque você não quis Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu Meu sonho lindo na noite se perdeu E eu não fui feliz porque você não quis Mas a tarde logo se sintou e nada aconteceu E eu não fui feliz porque você não quis E eu não fui feliz porque você não quis E eu não fui feliz porque você não quis